No próximo dia 27, o STF faz uma reunião para discutir o tabelamento do frete. Vários setores têm questionado judicialmente a medida adotada para encerrar a greve dos caminhoneiros, afirmando que trata-se de formação de cartel. O senhor concorda com essa avaliação? Eu diria que concordaria plenamente, de uma forma bastante curta e rápida. O princípio da livre concorrência está inscrito na Constituição, é um princípio muito significativo, livre iniciativa, livre concorrência, e de fato essa lei afronta diretamente esse princípio. Então, de certa forma, eu diria que seria muito oportuno, do ponto de vista de defender esse princípio constitucional, a ação do STF. Então você acredita que há argumentos para que essa ação seja derrubada pelo STF assim que possível? Sim, é possível. Obviamente que tudo depende de como você interpreta a Constituição naqueles princípios principalmente são princípios bastante genéricos. Então, obviamente que o Poder Executivo pode, em alguns casos, abrir mão da concorrência por valores maiores. Tem casos em que isso pode acontecer. Esse caso me parece que é muito evidente que não foi o bem-estar maior. Na verdade, foi tentar colocar os preços de um determinado serviço, serviço de transporte, num patamar que ele não estaria se você tivesse a livre concorrência. Eu diria que é de manual, é livro-texto de cartel, quer dizer, quando você lê a lei que foi promulgada há pouco tempo, quer dizer, que foi fruto de todo aquele problema que você teve dos caminhoneiros, da greve do lockout e tal, realmente é de livro-texto. Se você pegasse tudo que está escrito na lei e aquilo tivesse sido encontrado como um mecanismo para os caminhoneiros, para as empresas de transporte se coordenarem, aquilo seria claramente condenado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica.